Vamos lá, desbravando aí, o donqueiro do Pampo. Chapola indo aqui no lado, vamos atrás dos Pampo hoje. É, a gente ia passar de carro aqui, mas só que a gente preferiu deixar o carro lá na frente. Preferiu né Chapola, claro. É, viu um velho e uma Gesso ali atrás. E aí Gesso, está soltando aí Gesso? Espera aí que a gente vai adiantar, eu volto para poder ajudar, espera aí. Vendo devagarzinho. O trajeto é esse aqui ó. Local de difícil acesso né. Porque aí já sabe que não é costumeiro de muita gente pescar. Viu? A gente vai direto aqui. Batei aqui no pesqueiro. Aqui é mais carro 4x4. Já vim aqui já uma vez com meu Fiatinha. Tivei que vim apanhando quente. Para poder chegar aqui na praia. Olha o carro lá atrás. Salvador e Gesso vindo ali. Meu pai e Gesso. Vamo aí desbravando aqui. Vamo aí desbravando aqui. Essa região toda aqui é boa. Para se pescar. Entendeu? Mas tem que ter o macete. Tem que ter o macete. Tem que ter o macete de vim para cá. Chegamos no pesqueiro do Pampo. Olha aí. Que coisa linda. Olha. Olha aí. Maravilha. Chapola ali na pegada. Olha aí. Aqui é o pesqueiro do Pampo. Aqui é em Bassaí. Vou buscar o pessoal aqui. Difícil acesso é. Mas aqui é praticamente uma praia virgem. Viu? Quase uma praia virgem aqui. Muito bom. Tem de tudo um pouco. Olha aí. Que beleza. Em nome de Jesus. Aqui a gente vai tirar o couro. Em nome de Jesus. Vimos aqui para poder bater o Pampo. Se Deus permitir. É ele que a gente vai levar para casa. Olha aí. Maravilha. E Gesso vai embora. Gesso seu salvação. Vai. O carro não deu para vir até aqui o lugar não. Tem que ser carro truncado. 4x4. 4x2. Olha aí. Se não aguenta. Para que veio. Olha lá. Já estão vindo ali para Salvador. Olha. Né. Vamos nerd. Quem é esse aí? Quem é esse aí? Quer pegar peixe? Tem que correr atrás. Negócio de toinha não. Tem que correr atrás de peixe. Salvador e Gesso na pegada aí. Deixa eu tirar um peso aí para ficar mais leve. Olha aí. Olha essa salvador. A gestão aí. Já cansou, nego? Daqui a pouco você descansa com o big na linha. Olha a fazenda. Olha aí. Eita. Vamos ver se você consegue puxar por aqui. Eu puxo. Aí, ó. Meu velho já começou, viu? Olha aí, ó. Oh, oh, oh. É a Tauba. Olha o Zózinho. Vem na pontinha. Olha que beleza. É ao vivo. Estamos aqui no pesqueiro do Pampo. Está saindo cabeçudo, ó. Guarda a sainha aí, ó. Olha que beleza. Olha para aqui. Quase soltou, meu velho. Se eu folgasse a mão. Glória a Deus. Parabéns, meu velho. Olha o salvador aí. Já bateu o garrado. Vou tirar aqui o peixe. Aqui é xarel. Aqui é o xarel Guaraçaí. Aí, galera. Guaraçaí aí, ó. Conhecido como xarel Olhudo. Mais de meguilo, meu velho. Tirou o outro agora. Aqui é o ozó. A miserável esse ozó aí, ó. Chinucês, ó. Chinucês. Olha. Não, espera aí. Espera aí. Poxa, jeito. Aí, ó. Parabéns, meu velho. O bem já bateu o garrado. O peixe está aí, papai. O peixe está aí. Olha. O velho bateu o garrado. O Guaraçaí. O Guaraçaízinho, né? Show de bola. As varas estão aí, ó. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Vamos. agarrar o garrado agora, ó. Peguei uma dupla aqui, ó. Vinha três. Um escapulinho. Ó. Vinha três. Um escapulinho aqui na beirada. Dois aí. Olha aí que beleza. Dois cabeçudos, ó. Cabeçudinho, tá aí? Cabeçudinho aí, ó. Dois. Dois cabeçudos. Olha aí, ó. Olha que beleza. Tem que falar que vai que eu pego a peixe que veste, quer amor? Um materialzinho, ó. Chicotinho inteiro. Comissanga. Uma chubadazinha aranha. E tá aí, ó. Dois cabeçudos. Meu pai já pegou um cabeçudo grande. Um Guaraçaí. Eu peguei dois cabeçudos agora. Vamos nessa. Esse aí bateu agarrado aí, ó. Dois barbudos, ó. Barbudão, né? Barbudão, é. Olha aí. Camanho. Aí, ó. Bateu agarrado. Deu só tremidinho na ponta da vara. Percebi aqui. Eu falei que já foi. Tá agarrado aí. Agarrado o gesto. Daqui a pouco vem os big. Isso aí só é os pequenos. A gente quer os big. Que papai do céu mande os pequenos grandes. Olha a chapola ali na pegada. Daqui a pouco a gente começa aí. A amarela tá batendo ainda. Tá enchendo. Viu? A amarela tá enchendo ainda. Começou a lavar aqui em cima. Tá muito agitada. Quando ela começar a esfriar aí. Começa a ficar peixe. Mas estamos aqui pescando. Em nome de Jesus aí. Daqui a pouco começa a sair os troféus aí. Meu pai tá lá embaixo lá. Seu salvador. Aí, meu. Vai bater o agarrado de novo aí, ó. Vai tá agarrado. Vai tá agarrado, ó. Agora um pão, pô. Olha aí. Pampo bonito, viu? Aí, ó. Já pegou o Guaraçainha. Agora um pão. Você tá pegando os big. Ele. A cara dele. Aí, ó. Glória a Deus. Vamos nessa, meu pai. Eu tirei aqui. Agarrado lá no cabeçudo, ó. Cabeçudinho lá, ó. É o cabeçudo. O cabeçudo tá danado aí, viu? Toma que aparece aí os big. Aqueles de uns 3, 4, 5 quilos. Ah, é pra lá que vai. Vamos nessa. Show de bola. Aí, ó. Ajeção aí bateu agarrado aí o cabeçudo. Aí, ó. Ajeção aí bateu agarrado aí o cabeçudo. Aí, ó. O cabeçudo. Ajeção aí bateu agarrado aí o cabeçudo. a pegada de poupa eu já sei papai, eu já sei a pegada de poupa eu já sei, ali também está comendo viu ô glória aí ó ó o carombo agarrado ali está comendo ali também ó deixa arrastar obrigado papai aí ó aratubai que venha a cenabibara eita, olha é melhor pedir manda vir qualquer peixe viu para de mar, não fico pedindo a cenabibara não aí Gesso aí aí ó bateu agarrado aí aí vira aí aí show de bola, parabéns Gesso tá vendo aí? o carro já está acostumado já tá bonito já é o frito aí ó frito e a moqueca amém tá agarrado lá ó vai lá olha que a bola lá agarrada aratubai é é parabéns lá na monteira aí ó pegou a cenabibara aí ó e essa aqui já tomou uma bocada viu opa aí ó não tem muito tempo não, tá fresco ainda ó ó alguém bafou ela aqui ó arrancou arrancou o pedaço aqui lá da direita de cima é esse nome iguara aí ó compra espinha mole não é olha o véi aí ó não vai tá dando nada aqui ó só batendo agarrado hehehehe acordou agora aí acordou pra ferrar hehehehe tá ó ó ó ó ó Obrigado.